Bem, boa tarde a todas e a todos. Está início então a nossa aula inaugural do ano letivo de 2017. Eu tenho a honra de receber aqui um grande prazer de receber aqui de novo a nossa casa a funcionária da Trindade de Lima, que foi doutora pelo Antigo Rio Verde e ela, como muitos outros, botou lá no texto de introdução dela no Lattes doutora pelo Antigo Rio Verde, atual IESP, então ela está de volta à casa. A Nisa também é nossa colega porque ela é professora de Psicologia do Lattes e foi eleita recentemente no ano passado presidente, o presidente da Fiocruz, onde tinha sido já vice-presidente de ensino, editora da Fiocruz, a Nisa tem, a tese que ela foi publicada, que se chama o Sertão Chamado Brasil, já tem segunda edição. Além disso, ela já publicou 15 outros livros entre originários e desorganizados. A Nisa opera sobretudo na área de pensamento social brasileiro, mas reflete também sobre esse tema de hoje, que é o futuro da ciência no Brasil, desafios, uma agenda de desenvolvimento e cidadania. Eu acho que não tenho muito mais o que dizer sobre a Nisa, exceto o fato de que espero que essa sua vida que seja o primeiro passo de uma longa colaboração, que a gente vem ensaiando há um tempo, e que já vem ocorrendo em alguns casos, com a seriência que já ocorreu. O reitor, o nosso reitor, ele disse que ia tentar vir aqui, quando eu disse a ele, que você está aqui no rural, ele disse que você tem que ter esse estabelecimento, estabelecer parcerias entre o Ficruz e o Bérgio, então não só com o IESP, mas com a nossa universidade de um ponto geral. Então, que isso também seja boas-vindas para a parte da nossa universidade. Não estou falando igual, eu dei todas, que essa aula aparece por aí. Nisa, por favor. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação enorme estar aqui, em grande parte por razões que o Adalberto acabou de mencionar. Eu vou ficar em pé só para poder ver tudo. Assim é porque eu não vejo as pessoas. E eu queria agradecer muito ao Adalberto pelo convite. Eu fico feliz por várias razões que ele já mencionou. A primeira delas é que, para mim, é sempre uma emoção entrar nessa casa lembrada da minha história pessoal, porque fiz não só o doutorado, mas o mestrado aqui. Ingrisei no mestrado em 1982. E essa casa, ela é uma referência de pensamento inovador em várias áreas, indo muitas vezes na contracorrente de um certo senso comum acadêmico em várias questões, como o Adalberto mencionou, minha área de pesquisa tem sido um campo do pensamento social no Brasil. E essa casa teve muita inovação nessa área e continua a ter contribuições importantes no campo do pensamento político, social. Mas, de fato, ela se marcou minha formação. Então, de fato, eu tive grandes escolas. Uma acadêmica, que foi o PERG, e uma escola de pensar a própria dinâmica institucional, construção institucional, política institucional no campo da ciência, que foi a Fiocruz, né? Sendo que eu ingressei primeiro no IUPERG. Então, eu acho que a minha vida é muito marcada por essa experiência. Além disso, também rever professores muito queridos, amigos que eu fiz nessa casa, ex-colegas e também pessoal mais jovem que eu não conheço, que é muito bom também. Pessoas de outras instituições, né? Que estão aqui, dos vários grupos de pesquisa. A ideia, quando o Adalberto me fez o convite, eu fiquei depois, estava no... Foi logo depois da nomeação, foi em fevereiro, mas, enfim, eu estava... Foi antes, né? Foi logo no momento de nomeação. Então, na hora, eu falei que sim. Aí, depois que a gente foi conversar sobre o que seria interessante falar. E eu achei que eu não deveria fazer uma apresentação de uma pesquisa específica, mas de aproveitar esse momento para compartilhar algumas reflexões que, é claro, que têm a ver com linhas de pesquisa, principalmente no campo da sociologia da ciência e da sua conexão com o desenvolvimento, né? Com o tema do desenvolvimento hoje. Mas, principalmente, assim, pensar questões que têm a ver com a agenda das nossas instituições hoje. Achei que seria, talvez, mais adequado. Espero ter feito uma escolha, assim, adequada. E quando o Adalberto menciona também a questão da UERJ, é interessante, porque eu hoje recebi um convite também da reitoria que vai celebrar o ano Oswaldo Cruz. Eu até achei interessante, porque antes da Fiocruz pensar, fazer alguma coisa em torno de Oswaldo Cruz, de 17 anos, a UERJ estava pensando, né? E na Fiocruz, como eu sou pesquisadora no Centro de História, normalmente essas efemérides também são uma oportunidade da gente levantar questões, fazer pesquisas. E eu achei interessante que a UERJ tenha escolhido como tema, mas eu acho que tem um sentido importante, porque se trata de um personagem símbolo da consagração da ciência no Brasil, no início do século XX, e num momento em que toda discussão sobre a ciência dificilmente nos coloca numa perspectiva otimista, como é esse título, né? O futuro da ciência parece fazer crer. Então, acho que é um pouco uma discussão sobre esse futuro duvidoso, né? Como diria o Cazuza, que eu vou procurar mencionar. Eu pensei em dividir em três partes e depois a gente pode estabelecer uma conversa, que eu acho que é o mais interessante. Então, inicialmente, eu acho que é uma discussão sobre algumas questões ligadas à política científica e tecnológica hoje, que atende a uma certa similaridade entre os países. É um ponto observado por vários autores, do ponto de vista não dos resultados da pesquisa, mas da estruturação das políticas, do tipo de agência, em parte algumas questões ligadas à carreira científica. Depois eu vou colocar um pouco sobre alguns desafios colocados no campo da ciência e tecnologia, em particular no Brasil. E vou, mais a título mesmo, de uma reflexão, de um diálogo, algumas questões próprias ao campo da saúde, e particularmente do exemplo da Fiocruz, é pensada como uma das instituições importantes de referência no campo da ciência e tecnologia, algumas agendas que têm a ver com esse debate de futuro da ciência. É um pouco difícil falar desse tema de futuro, quando a gente está vendo um corte de 44% no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas, enfim, eu acho que nós temos que também fazer uma reflexão sobre esse momento, sem estarmos presos a essa conjuntura. Eu acho que esse é um esforço também importante, que tem tudo a ver com o papel acadêmico dessa casa. Então, essa imagem, eu acho que é uma imagem bem interessante, ela é uma imagem que eu tomei emprestado do Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, é uma capa da revista Nature, que vocês também podem consultar, que tem muitos artigos interessantes, e que faz uma discussão sobre o que seria a grande dificuldade, quase calvário mesmo, diria, dos jovens cientistas hoje. Então, essa ideia de um total domínio da máquina sobre eles, de uma pressão cada vez mais intensa por produtividade, e são vários artigos. Pode ser, ela pode ser traduzida em cada contexto nacional, entre nós, certamente, é o Lattes. Mas, não só o Lattes, né? Eu acho que é todo um contexto importante. Mas é interessante, porque há vários artigos, inclusive, discorrendo sobre o que acontece hoje para a carreira científica nos Estados Unidos, com a redução de oportunidades, e a redução do financiamento à pesquisa. Então, segundo dados que constam desse número da Nature, hoje, o investimento em pesquisa nos Estados Unidos corresponde a cerca de 50% do que era em 1980. Certamente, isso está ligado a uma série de questões de mudança no direcionamento da política de ciência e tecnologia, algumas eu vou mencionar aqui, mas eu acho que esse é um dado importante, e eu acho que todos que somos das ciências sociais e que lemos, estou vendo aqui o Gabriel, que é autoridade em Weber, o Ciência como Vocação, nós vamos lembrar que Weber faz aquela comparação, pensando as condições externas da vocação científica entre a carreira de um jovem na Alemanha e nos Estados Unidos, dizendo que havia uma tendência à americanização do próprio processo, da carreira acadêmica, e exatamente o que a literatura aponta hoje é uma certa similaridade entre as várias políticas de ciência e tecnologia no mundo, inclusive na América Latina. Um dos aspectos não únicos dessa aproximação é de respeito à própria questão da avaliação e da forma de análise das publicações, o famoso publish or perish, e de como isso desencadeou várias políticas bastante similares, nem sempre realizadas por sistemas nacionais de avaliação, mas com impacto bastante difuso no modelo em que indicadores como o Fator de Impacto e outros indicadores bibliométricos passam um pouco a definir essa dinâmica de publicação. O que se, no caso dessa discussão específica sobre a situação americana, o que muitos dos artigos colocam nesse número da Nature é justamente as dificuldades, até de agenda de pesquisa, do caso desses jovens cientistas, uma vez que a produção de um número de artigos com impacto determinado acabam superando questões ligadas ou a temas de ponta ou a questões de relevância da pesquisa e assim por diante. Bom, eu acho que essa é uma imagem forte, mas que é muito importante quando nós refletirmos sobre a agenda de ciência e tecnologia também no país como o Brasil, de que maneira essa avaliação é feita, de que maneira são direcionadas as instituições. Também essa discussão está relacionada a um aspecto muito importante que autores que trabalham com políticas de ciência e tecnologia vêm apontando, que é o fato de nós termos, se pensarmos a partir da Segunda Guerra, isso envolvendo a relação do complexo científico e econômico e também militar como base do desenvolvimento da ciência no pós-Segunda Guerra Mundial, mudanças significativas ao longo desse período. Então, nós sabemos que no Brasil também é pós-Segunda Guerra e também com essa relação muito forte com a questão dos militares e da física que se dá o desenvolvimento das principais agências, principalmente o CNPq, mas se nós pensarmos mundialmente, no caso dos Estados Unidos, isso também teve relacionado a todo o movimento desde a presidência de Roosevelt, principalmente de Truman, que ficou muito conhecido como relatório Ciência, Fronteiras Sem Fim, de Ivani Mark Bush, em que ele apontava essa ideia de que havia uma ciência básica como elemento fundamental para o desenvolvimento da inovação, da tecnologia, da relação ciência-economia, ou seja, era importante essa visão de que era de uma base de pesquisa feita de uma forma, digamos, descompronissada dos seus fins que se poderia ter essa cadeia. Esse modelo é conhecido em geral na literatura como modelo linear, que seria a relação entre a ciência e a tecnologia, e ele estava muito assentado, então, nesse tipo de agenda, nesse tipo de proposta, nesse período. É interessante pensar que exatamente o contexto do pós-guerra também, ele viu todo um tensionamento em torno dessa discussão da ciência e da sua autonomia. Basta a gente pensar nos textos de Robert Merton, que é um autor hoje menos lido na Sociologia da Ciência, mas que justamente discute essa relação entre ciência e estrutura democrática, demonstrando que o ideal de autonomia, muitas vezes preconizado pelos cientistas, tinha sido exatamente colocado em xeque naquele contexto de guerra, principalmente pelos usos da atividade científica. Então, assim, eu acho que nessa discussão é importante pensar de como que, principalmente, essa visão, então, de um modelo linear que iria da ciência à inovação, a benefícios para a sociedade, como é que isso foi sendo tensionado também, e nós temos, enfim, principalmente a partir dos anos 80, toda essa discussão que aparece no nosso ministério, que ciência, tecnologia e inovação, é um tensionamento no sentido de que só a ideia de um modelo linear que iria da ciência para a inovação, para mudanças incrementais na economia, que, enfim, isso não se realizaria. Então, acho que esses são aspectos importantes para nós pensarmos todos os elementos da nossa ciência, tecnologia e inovação hoje. Agora, de fato, e é o que eu vou um pouco discutir mais à frente, há alguns elementos muito importantes desse modelo que deu tanto peso à pesquisa básica, por assim dizer, que é um conceito novo, não é um conceito antigo, parece um conceito antigo para nós, mas não é. No fato, é um conceito que emerge mesmo pós-segunda guerra mundial, mas ele permitiu a valorização da ciência, um amplo movimento de fortalecimento das ações e da base científica e de instituições científicas nos diferentes países, e foi algo que, principalmente, com a visão desenvolvimentista no Brasil, no pós-segunda guerra mundial, também se associou. Então, acho que, como na linha dos efeitos não antecipados, é importante a gente pensar de como foi importante essa compreensão, ainda que tenha sido revista, ainda que se saiba que muitas vezes foi de alguns avanços até tecnológicos que demandas e questões para o desenvolvimento científico surgiram, mas, de fato, isso permitiu uma base ampla de pesquisa científica, a valorização social disso, a legitimação social desses processos, algo que, principalmente, a partir dos anos 80, está em cheque por várias questões, algumas de ordem cultural, e isso diferentemente, claro, para cada campo do conhecimento. Pensando nesse quadro geral, o Brasil, acho que ele viveu recentemente, e não trouxe uma coisa assim mais extensa, mas é algo que a gente acompanha, um ganho de incremento em termos de número de pesquisadores, de desconcentração das atividades de ciência e tecnologia, de apoios e efetivos para essa atividade, mas o fato que se a gente pensar hoje na formação de pesquisadores no Brasil, ela é muito aquém do que a gente vê numa realidade comparada em termos internacionais. Então, nós temos uma formação de 710 doutores por milhão de habitantes, o que contrasta com um décimo, isso aqui está errado, é um décimo da taxa dos países do CTE, e 60%, por exemplo, do que se observa na Argentina. Então, nós vimos, principalmente, acho que isso foi algo muito discutido com o Ministério da Ciência e Tecnologia, no quarto seminário de Ciência e Tecnologia, e está em vários textos do Sérgio Rezende, que foi Ministro de Ciência e Tecnologia, em Inovação, essa ideia de que era muito importante uma formação mais ampla de pesquisadores, de doutores, que o Brasil carecia dessa base e carecia também de uma desconcentração dessa formação. Eu acho que esse é um aspecto importante dos últimos anos no Brasil, muito presente nos governos, principalmente no primeiro e no segundo governo, de uma certa forma, não vou entrar nos aspectos da crise, etc., isso a gente pode discutir de alguma forma, mas eu acho que é muito importante a gente pensar que, de fato, essa ideia de que se formava em quantidade, sem qualidade, que foi uma crítica muito comum, ela, na verdade, contrasta com a ideia de que o Brasil precisava, de fato, ampliar a sua base de formação em seu corpo de pesquisadores. Então, assim, alguns desafios da política de ciência, tecnologia e inovação colocados pela 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi realizada em 2010 e que estão sendo, nesse momento, retomadas por várias sociedades, inclusive pela Academia Brasileira de Ciências, que está, nesse momento, preparando um documento chamado Projeto de Ciência para o Brasil, que provavelmente vai ser lançado em maio na reunião anual, mas que está em construção com a participação de vários pesquisadores, inclusive com os acadêmicos da área de Ciências Sociais participando também na discussão de projetos de cidadania e outros tópicos. Então, é importante, nesse documento, a ideia de dar continuidade ao processo de ampliação e aperfeiçoamento das ações de ciência, tecnologia e inovação, tornando-as políticas de Estado expandir com qualidade e melhorar a distribuição geográfica da ciência, esse é um outro ponto crítico, a ideia de uma concentração versus um projeto político de desconcentração, nós vimos isso em termos de desenvolvimento, apoio ao desenvolvimento de alguns institutos científicos e também das universidades, a expansão da própria universidade, melhorar a qualidade da ciência brasileira, contribuindo para o avanço da fronteira do conhecimento, que a ciência, tecnologia e inovação se tornem componentes do desenvolvimento sustentável, com atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas e incorporação de avanço nas políticas públicas, então, essa questão de incorporação do conhecimento das políticas públicas como uma agenda importante e fundamental, e intensificar as ações de divulgação científica, iniciativas de ciência e tecnologia para o grande público, e melhorar o ensino de ciência nas escolas, quer dizer, essa era a agenda programática, digamos assim, da quarta conferência, nós tivemos, acho que isso um pouco é um discurso, digamos, de ministério, mas ele representa e expressa linhas importantes de atuação nesse sentido. E aí eu queria muito rapidamente situar algumas das instituições que são instituições que têm uma relativa tradição, à exceção de uma que eu vou mencionar, vou mencionar apenas três instituições, mas que elas um pouco expressam o grande, não só potencial, mas base científica e base de ciência associada à inovação no país. Uma delas é a Embrapa, e eu fiz um destaque para a questão até da biodiversidade, porque na Embrapa nós temos uma conservação de sementes e, portanto, é uma riqueza em termos de acervo fantástica, então é uma instituição estratégica, não só pensar a aplicação imediata na agricultura, mas pensar em termos de projeto de futuro, é uma instituição que está presente também em vários estados do país. O laboratório Lusinkton, que é um laboratório associado à Universidade de Copinas, foi objeto da tese de doutorado do Marcelo Burgos, que defendeu aqui, no antigo Wilpert, e é um estudo muito bem feito, e eu acho que tem essa previsão, enfim, todas essas previsões têm a ver com o futuro duvidoso, como nós falamos. E a Fundação Oswaldo Cruz, que contrastando com as outras, está nesse prédio histórico do início do século XX, depois eu vou falar um pouco sobre algumas ações importantes, mas é interessante pensar que na fundação da instituição, o Castelo terminou a conclusão em 1918, era uma instituição absolutamente moderna, os laboratórios abrigados eram laboratórios modernos, e atuava no que na época era a ciência de ponta ligada às doenças transmissíveis, tanto na parte de pesquisa, quanto na produção de vacinas e outros biofármicos. E aí eu queria chamar a atenção no campo da saúde, de algumas formulações que eu acho importantes, que têm a ver com essa ideia de pensarmos a ciência relacionada a uma agenda de desenvolvimento, sustentável e também de cidadania. No caso da área de saúde, principalmente a partir de 2003, incorporou-se como política pública a ideia de ter a formulação de um complexo da saúde. Vocês sabem que pela Constituição de 88 se instituiu o Sistema Único de Saúde, mas o que é pouco divulgado, pouco comunicado, é que na verdade o Sistema Único de Saúde não diz respeito apenas ao acesso à saúde, mas ele também contempla questões ligadas à vigilância, todo o campo da vigilância, sentinelas em relação à epidemiologia e a doenças transmissíveis e também esse conceito, o SUS, ele contempla também a ciência e tecnologia nessa área. Então, a partir dessa lógica que foi criada uma secretaria especial de ciência e insumos de saúde no Ministério da Saúde que foi responsável por importantes financiamentos da pesquisa nesse campo que eu vou falar a seguir. Isso é interessante porque apesar do Ministério da Saúde no Brasil é um ministério recente, data dos anos 50, também uma tese defendida aqui na instituição, trabalhou muito com essa construção que é a tese da Cristina Fonseca, minha colega de Fiocruz, mas é interessante que em outros países como é o próprio caso dos Estados Unidos houve sempre uma forte tradição do apoio no caso do NIH e de outras agências de saúde em pesquisas na saúde. Por exemplo, o Robert Dow conhecido de todos nós como estudo de poliarquia, ele fez um estudo importante sobre o uso do flúor nos Estados Unidos e a política pública e as reações a essa política com o apoio da agência de saúde. Da mesma maneira que vários antropólogos vieram para o Brasil a partir do programa da Antropologia da Boa Vizinhança como ficou conhecido a partir do ponto 4 também no pós-segunda guerra mundial e alguns dos projetos financiados também pela agência de saúde considerando a importância de avaliar mudanças culturais padrões culturais no Brasil por exemplo a Fundação de Serviços Pessoais de Saúde Pública foi uma das primeiras agências além do Instituto do Índio como se chamava não é o Museu do Índio não era a FUNAI também na época mas eu esqueci a sigla da época mas enfim o antecedente da FUNAI que também Instituto Nacional do Índio acho que é isso mesmo obrigada que é onde Darcy Ribeiro começou a atuar como antropólogo e a Fundação SESP onde vários antropólogos e sociólogos estiveram engajados inclusive Lícia também vai lembrar bem José Arthur Rios que ainda é vivo já bastante longevo que foi um sociólogo ligado a esses programas de saúde então já havia uma tradição nesse sentido mas com a criação da Secretaria de Assumos Estratégicos é uma ideia de um apoio a linhas de pesquisa que fossem importantes pensando nessa relação geração de conhecimentos geração de produtos como biológicos vacinas indústria farmacêutica reagentes para diagnóstico equipamentos médios hemoderivados prestação de serviços em saúde quer dizer isso na verdade numa visão sistêmica como o sistema único de saúde contemplando isso tudo e a ciência e tecnologia como componente essencial aqui eu acho que um aspecto muito importante hoje se fala e se torna um certo senso comum que nós estaríamos ingressando numa quarta revolução tecnológica marcada pelas biotecnologias marcada também pela chamada internet das coisas o uso inteligente a casa inteligente enfim uma série de questões pesquisa genética fortemente desenvolvida em termos de terapias e engenharia genética isso é uma agenda de pesquisa estratégica para todos os países e também dentro desse conceito de complexo econômico industrial da saúde essa agenda estava fortemente colocada então dentro dessa visão é impossível pensar o sistema único de saúde sem pensar esse conjunto de questões então da mesma forma essa ideia de ter um sistema produtivo e de inovação no Brasil seria um caminho para se pensar a autonomia do país e mesmo uma base para a relação com outros países para parcerias etc um instrumento importante disso são as parcerias de desenvolvimento produtivo se vocês tiverem interesse até numa análise mais aprofundada dessas parcerias há vários trabalhos do Carlos Gadelha que é um economista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz que foi um dos formuladores desse conceito então a ideia de ter uma agenda de ciência tecnologia e inovação direcionada para as necessidades do sistema único de saúde e até problematizando também essas necessidades acho que há vários elementos importantes quando a gente pensa nessa questão principalmente da biotecnologia como área de ponta hoje no país uma delas é da produção crescente em todo o mundo dos chamados biofármacos que são medicamentos que cada vez mais levariam a uma medicina individualizada uma medicina que é bastante diferente da síntese química tradicional e que isso tem um impacto enorme no sistema de saúde que em geral são medicamentos muito caros é o caso de oncológicos de nova geração que são produzidos hoje e aí há muita pesquisa feita no Brasil no INTA na Fiocruz em várias instituições nesse sentido e de que maneira o Estado entra então como promotor dessas não só do conhecimento da tecnologia e também interferindo no próprio processo de produção então é esse conceito um pouco que também vale para a questão dos equipamentos das órteses de várias questões então é pensar a ciência e tecnologia associada a esse sistema em que a questão dos serviços em saúde e do sistema universal de saúde que é o sistema único de saúde no Brasil isso é fundamental por isso essa linha dentro do Ministério da Saúde e algo que teve uma participação muito forte de pensadores da saúde e desse campo da ciência e tecnologia há algumas questões assim muito interessantes se nós pensarmos em alguns dados para a saúde para pensar essas possibilidades de desenvolvimento primeiro assim a questão da demanda nacional em saúde significar se dados do Conselho Nacional de Saúde 10% do PIB e 9% do PIB segundo dados do IBGE é no setor saúde também que nós teríamos 10% dos trabalhadores qualificados no país 15 milhões de trabalhadores diretos e indiretos é interessante também não sei aqui quem leu razões da desordem do Vanderlei Guilherme dos Santos ele nesse livro ele vai indicar uma coisa que é bem interessante que é o associativismo na área de saúde ele vai mostrar que é o setor também aí discutindo o conceito de capital social onde se teria o maior nível de organização sejam associações sindicais sejam associações de outra natureza mas um setor portanto com essa característica de organização de movimentos de associação muitíssimo forte é o que se expressa também em congressos de diferentes áreas uma das associações que eu acompanho é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e é possível ver um movimento intenso que também tem a ver com a própria forma de estruturação da gestão participativa dentro do SUS com os conselhos conselhos estaduais locais depois eu vou voltar a isso mas há um texto interessante também do Reinaldo Guimarães em que ele fala que no setor saúde é que teria se rompido com a lógica da cidadania regulada aí usando o conceito do Vanderlei também né ordem burguesa cidadania e justiça onde ele vai discutir esse conceito para pensar os direitos sociais e a sua institucionalização no Brasil então é interessante também pensar essa lógica né dentro do sistema do SUS é 35% do esforço nacional de pesquisa e desenvolvimento né então é a área no Brasil onde se tem isso é também encontrado em todo o mundo o maior potencial de inovação e uma plataforma de tecnologias críticas para o futuro do Brasil né que são a biotecnologia a química fina equipamentos médicos tecnologia da informação telemedicina nanotecnologia e novos materiais né de fato também não quis ser exaustiva em termos de números mas o Brasil tem apresentado avanços importantes nessas áreas no campo da nanotecnologia na telemedicina né que é o fundamental no país com as dimensões do Brasil e isso tudo faz parte do sistema único de saúde ainda que a gente só o veja de uma forma assim muito fragmentada é paralelo a isso é interessante eu acho que isso também tem a ver com esforço acumulado de pesquisa é se formos olhar os indicadores tradicionais é aqueles que aparecem como o compressor né no início da apresentação nós vamos ver uma evolução é da produtividade também na forma de artigos de número de publicações muito grande o Brasil hoje ocupando o quarto lugar em termos dessa evolução nesse período é interessante isso que eu quis chamar a atenção que do ponto de vista da estruturação do apoio a políticas de pesquisa pelo Ministério da Saúde não estou olhando outros ministérios é a construção de redes de pesquisa né que são redes importantes e que estão por sua vez relacionadas a esses dados de produção acadêmica né como a rede nacional de pesquisa clínica de avaliação de tecnologias em saúde que é fundamental para o próprio sistema de pesquisa em doenças cardiovasculares de pesquisa sobre políticas de saúde né onde se concentra um esforço importante no campo das ciências sociais em saúde de pesquisa em doenças negligenciadas doenças negligenciadas é um conceito também interessante porque é um conceito que surge na verdade a partir do interesse das empresas em produzir ou não fármacos ou medicamentos para alguns agravos de saúde aqueles com menor potencial comercial portanto ficariam negligenciadas são listas portanto que em termos se for fazer uma comparação entre os países varia imensamente aquilo que a Organização Mundial de Saúde define o que é definido para o Brasil o que é definido para vários países portanto é um conceito que tem menos a ver com os processos de adoecimento e muito a ver com essa lógica principalmente da indústria farmacêutica e sua relação em termos de produção de bens é uma rede de pesquisa clínica em câncer que é fundamental de pesquisa e acidente vascular cerebral e de terapia celular então dessas redes muito desse aumento da produção tem a ver com essa ação induzida em termos de pesquisa e aí eu queria assim um pouco para colocar em debate em diálogo esse conjunto de questões pensar um pouco o papel da Fiocruz que foi a terceira instituição que eu coloquei e que também não vou contar aqui a história da instituição mas é interessante pensar que na sua gênese e esse é o livro da Nancy Stébul que foi uma das primeiras publicações acadêmicas sobre a instituição ela tem um ponto muito interessante ao mesmo tempo muito criticado pelos historiadores da ciência que é falar da gênese e da evolução da ciência brasileira a partir de uma instituição do início dos séculos uma vez que a instituição foi criada em 1900 os historiadores da ciência hoje questionam inclusive a tese de vários autores mas principalmente do Fernando de Azevedo de atribuir à universidade um peso importante nessa construção ou mesmo a posição da Nancy Stébul de dar tanto relevo à criação das instituições de pesquisa em saúde a Fiocruz principalmente mas também o Instituto Putantã em São Paulo para pensar essa gênese da ciência se a gente pensar em termos históricos há também uma o que se contradiz é a ideia que como não teve universidade não teve liberdade para a circulação de imprensa na América Portuguesa na América Colonial então não se poderia falar do desenvolvimento de uma ciência o que os historiadores da ciência questionam é mostrar enfim por vários caminhos mostrar as instituições do século XVIII e a sua importância em vários campos ou mesmo pensar na questão dos jesuítas que também é tema de várias teses de vários trabalhos da ciência dos jesuítas mas a preocupação aqui não é com a produção do saber ou do conhecimento científico é muito mais com o padrão de institucionalização da ciência e de se atribuir socialmente valor a essa atividade científica então essa é a discussão que a Nancy Stepan faz então com a Fiocruz uma vez que se associou a resposta a grandes endemias que existe principalmente assolavam os portos no Brasil as capitais febre amarela varíola etc e todo um processo político institucional que foi realizado sob a liderança inicialmente de Oswaldo Cruz por isso você falaria na verdade de uma institucionalização do valor social da ciência então é disso que ela está falando e eu acho que esse é um ponto importante que não se remete só às origens da instituição mas ao nosso debate a nossa discussão sobre os caminhos de uma política científica hoje é uma instituição também que teve um aspecto interessante que foi o fato de ter se associado a todo o esforço de construção do Estado Nacional principalmente através da expansão da ferrovia dos trabalhos de obras contra as secas tanto em todo o Brasil na verdade no caso das secas no Nordeste e nesse processo de também ter tido uma forte interrupção internacional isso desde Oswaldo Cruz mas aqui essa foto do Carlos Chagas ela é sobre a descoberta da doença de Chagas que também conferiu ao cientista e à instituição esse marco de ser a primeira grande descoberta científica nacional então essa associação foi uma associação muito importante é também interessante porque nesse processo foram produzidos e isso foi objeto de estudos meus que a Adalberto já mencionou e de outros pesquisadores toda uma discussão sobre o país a partir de uma sociedade que não tinha esse direito de cidadania quer dizer então a criação da instituição ela se dá durante a república oligárquica então isso tem teve um efeito importante o debate que esses médicos associados a Fiocruz e a outras instituições promoveram em termos de conhecimento e difusão sobre o país hoje a instituição está presente antes de falar disso até interessante porque dentro desse debate sobre saúde nação saúde o texto que é um texto dos anos 40 que é do Marconino Candor que depois veio a ser um dirigente da organização mundial de saúde o brasileiro ficou mais tempo na organização inclusive e que ele comentava que com a instituição da previdência social nos anos 30 muitos trabalhadores teriam ficado fora dessa assistência os sem carteira assinada os trabalhadores rurais e que algumas ações de saúde tinham se voltado para garantir a nível local de algumas agências como a Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública que eu mencionei de dar mínimas condições de assistência a essa população então é interessante porque esses outros textos chamam atenção exatamente para um problema que depois foi claro que do ponto de vista teórico e conceitual foi bem trabalhado no conceito de cidadania regulada pelo Vanderlei mas a gente encontra vários textos no campo da saúde até por conta de lidar com esse problema da não inclusão dos direitos de grande parte da sociedade brasileira isso é encontrado em vários textos como indicador dessa distância e dessa ausência mesmo de cidadania então há um eu quero dizer assim há uma relação muito interessante se nós pensarmos a história da saúde pública e a própria constituição da cidadania no país eu acho que esse também é um elemento central quando a gente pensa numa política científica nesse campo específico quer dizer hoje a instituição está presente em todos esses estados o que correspondeu primeiro a um movimento de racionalização durante o governo militar porque havia vários institutos de endemias rurais na Bahia em Minas e em Pernambuco que aí foram incorporados ao antigo Instituto Oswaldo Cruz um instituto que sofreu muito com o golpe militar uma vez que houve perseguição cassação de vários cientistas mas no momento seguinte houve uma expansão em parte por projeto definido com antecedência pela própria instituição foi o caso de Amazonas e Rondônia que inicialmente era um núcleo da Universidade de São Paulo e depois durante o primeiro governo Lula com uma política também de governo de valorizar a presença da Fiocruz em outros estados e algo que também foi assumido pelo seu conselho o fato que hoje nós temos uma presença em várias regioniões o que coloca desafios interessantes importantes se nós pensarmos primeiro a possibilidade de trabalhar com a biodiversidade de diferentes biomas no país eu acho que esse é um aspecto importante por outro da próxima realidade os locais da própria ponta do sistema único de saúde e são poucas as instituições de pesquisa que tem uma presença nacional a gente tem isso na Embrapa eu acho que de uma maneira diferente pela própria missão da Embrapa então acho que isso é um aspecto interessante para pensar essa política também é uma instituição que tem todas essas áreas que vai da pesquisa ensino atenção à saúde produção e inovação vigilância e serviços de referência história da saúde que é o centro onde eu estou a casa de Oswaldo Cruz ambiente de promoção da saúde e desenvolvimento institucional o que é interessante é pensar numa lógica em que você tem desde a pesquisa inovação até a produção então a ideia de ser uma instituição de estado como são também as universidades ela se reforça com a ideia também de ter um papel muito importante no desenvolvimento se a gente considerar essa discussão do complexo econômico da saúde econômico e social da saúde há algumas questões de destaque importantes da pesquisa que eu acho que também nos permitem ainda mais nesse momento de dificuldades como nós temos falado pensar o futuro desses projetos e a própria possibilidade de se pensar uma ciência que pense um projeto de futuro para o Brasil então algumas redes importantes como é o caso de uma rede voltada para a questão da tuberculose da resistência antimicrobiana e da rede Zika em termos de Zika que eu acho que todos acompanharam ao menos pela imprensa há alguns desafios importantes e que tem permitido na instituição pensar em um grande desafio que é a associação entre pesquisadores do campo biomédico e pesquisadores do campo das ciências sociais é uma rede específica de ciências sociais pensando dado como a doença afetou mulheres e a questão das crianças principalmente com a síndrome da microcefalia quer dizer o impacto disso na economia familiar no sistema de saúde nas representações sobre a própria gestação na questão da saúde reprodutiva principalmente das mulheres pobres porque houve uma incidência maior ainda não explicada entre mulheres da região nordeste em situação de grande pobreza então há também esse diálogo que nem sempre ocorre que é um diálogo desejável dentro de uma agenda de pesquisa que pense realmente de uma maneira mais interdisciplinar mais transdisciplinar até pesquisas importantes sobre a regionalização do sistema único de saúde um elenco de pesquisas que vocês também estão disponíveis em acesso aberto o principal pesquisador é o Maurício Barreto que é um epidemiologista na Bahia que é o impacto do Bolsa Família de outros programas sociais nas condições de saúde então há um grande volume de dados que são os dados do Cadastro Social do Ministério de Desenvolvimento Social que hoje estão disponíveis também para pesquisa no centro da Fiocruz a partir desse acordo então acho que é uma outra agenda importante até do ponto de vista da relevância e do impacto desse tipo de pesquisa e algumas questões importantes do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e biotecnologia há uma participação importante na produção de biofármacos estratégicos algo que tem aparecido no Fantástico no domingo como um problema e acho que a maior parte das pessoas também não sabe qual é o sentido desse tipo de produção qual é o sentido de uma instituição científica estar alavancando esse tipo de produção são medicamentos como falei raros em sua maioria a insulina é como algo que precisa ser aprimorado e esses processos de aprimoramento e desenvolvimento fazem parte de uma agenda institucional e de uma agenda ligada àquele conceito de complexo econômico industrial da saúde então portanto a preservação dessas linhas de pesquisa ela é essencial se nós queremos pensar tanto em atendimento às necessidades do sistema único de saúde quanto no desenvolvimento autônomo no país nessas áreas que são as áreas uma das áreas elencadas quando se discute quarta revolução tecnológica ou quarta revolução industrial há também um desenvolvimento muito importante ligado à biologia molecular ligado à política do sangue e isso também apresente várias parcerias um exemplo é o teste NAT esse teste é um teste de biologia molecular nesse caso que ele permite identificar a presença do vírus da AIDS da hepatite B ou da hepatite C isso define uma segurança em termos de transmissão de sangue qualidade dos bancos de sangue portanto também é um fator estratégico do ponto de vista do país muitas dessas questões e textos mais densos de pesquisa são possíveis de ser encontrados tanto no portal da Fiocruz quanto no saúde amanhã eu queria fazer alguns comentários sobre isso qual é o sentido de destacar esses projetos é muito menos a divulgação institucional e muito mais pensarmos questões estratégicas do ponto de vista da política de ciência tecnologia inovação e saúde há um elemento muito importante também e vendo aqui a Maria Regina e a Letícia que são as cooperações internacionais então junto a essa agenda há um papel importante como centro colaborador da Organização Mundial de Saúde e também na diplomacia entre países com papel muito forte do que seria o eixo sul-sul um papel no merco-sul vocês sabem que é da criação do instituto do ISAG voltado exatamente para essas políticas aí eu estava vendo o portal do LAT-Sul e estava pensando na importância desse tipo de política que hoje está muito difícil de ser desenvolvida dados constrangimentos institucionais e conjunturais de ser colocado em evidência pelo peso que o Brasil tem nessa relação e pelo histórico principalmente do trabalho feito na área de relações internacionais com essa perspectiva lembrei também que o Paulo Guiz que foi presidente da Fiocruz já deu uma aula inaugural na Fiocruz num momento bem mais otimista onde falar do futuro talvez seja mais fácil enfim eu acho que não se foi quando foi em 2002? hoje eu até falei com ele que vim aqui ele falou assim ah bom eu já fui já fui de jeito bem mas o que eu assim ao colocar essa agenda e esse conjunto de questões o que para mim é significativo é pensar como que num contexto em que nós estamos falando de dificuldades ligadas a uma política de ajuste fiscal de uma política de ciência e tecnologia no Brasil isso vale para todas as áreas também como nós do ponto de vista da ciência social podemos estar intervindo nesse processo colocando a discussão no âmbito do que deva ser o direcionamento dessa política científica e tecnológica como é que ela se relaciona com a agenda de desenvolvimento e de cidadania e mesmo a questão de como diante de uma análise de uma conjuntura que está colocando esses elementos de restrição e de corte é possível estruturar principalmente as nossas instituições para ações mais colaborativas e para reforçar as áreas que tem a ver com o nosso campo de pesquisa e tem também a ver com a dimensão programática dos valores associados a esse nosso trabalho acadêmico eu acho que isso está muito presente no IESP está muito presente na Fiocruz há duas semanas também com a UFRJ nós estabelecemos um acordo de cooperação para um trabalho mais integrado nas nossas áreas porque eu acho que essa é uma das formas de lidarmos com a diversidade e hoje eu fiquei muito impactada com o título de um artigo da Lilia Schwartz sobre a situação da UERJ que o título é no passo do caranguejo então a gente está aqui falando de futuro mas é muito possível que a imagem que venha para nós nesse momento seja o passo do caranguejo eu acho que a forma de nós lidarmos com essa realidade é principalmente definirmos programas comuns e termos uma atividade intensa nesse sentido discutir quais são os programas das nossas instituições e o que é possível fazermos para um futuro possível é isso gente empoliva que é muito que econômica já que é então dá